Eu sou o Fred Flores Eu sou o Anonymous Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo Como está com você Anonymous? Comigo está tudo ótimo Fred Flores Fred Flores Aqui Anonymous, deixa o like, se inscreva no canal E ativa o sino na moral Tananã, 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 tananã Anonymous Diga Fred Flores Olha isso daqui What the, what the, what the hell O tom holográfico Holográfico Anonymous Começamos a saga dos holográficos What the hell Qual é o combo que você montou para ele? O Thor holográfico A capa holográfica dele Top Mjolnir O machado dele A asa delta dele Top hein Fred A brilho da Bifrost Olha que louco Envelopamento tudo aleatório Top, top, top hein Fred É isso aí Anonymous Bora lá para aquela solinha Óbvio Anonymous Vamos ver se está no solo Vamos ver se está no solo Está no solo Tá, help Fortnight Pesadelo Top em frente Top em Anonymous Foi difícil para chegar nos holográficos? Não, Anonymous Sério Sério? Sério Você achou fácil? Achei Encontrar uma porta aberta significa que alguém passou por? Ali Olha só, esse aí foi o recado da tela de carregamento, hein? Ou pode ser um vento que abriu a porta Será? Ou foi um zumbi Será? Um fantasma Será? Um Midas Será? Um carro O atahel Olha só, Fred Flores, que da hora Quando você se movimenta Anonymous, ó, ele vai trocando de cor Verdade, por causa do brilho do sol É Humano 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 Bote 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 Humano Não, não é anônimo Fred, onde você vai cair? Hum... Alameda Enquanto você vai cair na Alameda, eu posso dar o cronograma do canal? Pode Galera, 8 horas da manhã, vídeo 10 horas da manhã, live 2 horas da tarde, vídeo 4 horas da tarde, live 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 da virada da loja, às 20h50, não é não, Fred? É isso aí, anônimo Vídeo de Salve o Mundo, 9h30, às 21h30 Galera, você chegou até aqui? Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino na moral Tananã 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 Isso aí, anônimo Olha só que da hora ficou essa capa, Fred Eu curti demais essa esquina holográfica do Thor, hein? Também curti, é anônimo Nossa, Fred, qual que tá mais fácil pra matar? O Midas ou o Wolverine? Midas Sério? Sério Matar real pesa em Fred Você tá falando de encontrar? Ou de matar? Não, de matar Matar, tá mais fácil o Midas Sério? É Mais fácil de encontrar nenhum dos dois Opa, olha alguém ali com... E não é bote Vi pelas a delta, aquele dali também não é bote Me deixaram sem opção Deve cair numa casa que não tem baú ali, tem? Tem Mas ali tem o... Caraca, já tem oito fantasma Nossa Aí já tem os repolhos, ó Dá pra mim pegar um XPzinho Extra Top, 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 hein, Fred? É isso aí, anônimo Opa, menos quatro Melhor que uma famas Acho que depois que eu lutear Acho que daí eu vou usar a fenda Pra mim ir pra safe Tem uma fenda aí? Tem, que ela tá... A safe tá muito longe Sério? É, mas se pegar um carro também já era, né? É, ó Eu não sei se você viu, se só tem uma arma, hein? É, infelizmente Vou ver se eu consigo pegar uma arma aqui Se tiver o baú, se não tiver eu vou usar pra fenda Não tem baú, tem uma granada Opa, tá chegando gente aí Já é melhor que só uma arma Peraí, deixa eu virar Tá mística Ali Vem aqui Pronto Nossa, essa neblina deu uma cara de Halloween Chutão, maluco Botar elps, hein? É, você já vai ficar praticamente com 90 de escudo Praticamente não Vou ficar com 90 de escudo Praticamente você vai ficar com 100, né? Vai faltar só 10 Ah, tem fenda do outro lado Ó, todo mundo usou tudo, né? Não, acho que não Porque senão a gente teria um peço Aí, tá vendo? Ful Se eu tivesse tomado o escudo antes Por favor, que é uma fenda? Por favor Eu falei Já usaram, então vaza daí Só tem 1 minuto e 25 Lá tá, helps, hein, Fred Flores? É isso aí, anônimo Opa, o que que tá brilhando lá dentro da casa? É aprimoramento Vou aprimorar minha 12, né? Será? É o aprimoramento mesmo Ah, véi Gastei 20 de material E ainda perdi XP Não sei como 28 fantasmas já Uau, 29 Nossa Pesadelo Royale A galera tá doida, hein? É É porque conclui mural Ah, quer? Mural não Ganha uma conquista Ah, é verdade A conquista eu não lembro Tijolo Tijolo Tão entalado Aqui dentro É que você tem pouco Pouco material, hein? É Essa neblina Não dá pra ver nada Onde o martelo do Thor caiu aí? É What the hell? A save foi ativada É Galera, você chegou até aqui Compartilha esse vídeo com seus amigos, não é não, Fred? É isso aí, anônimo Bora lá, Fred Flores 28 vivos E 28 fantasmas Ô, anônimo Diga Tô sabendo que quando a gente bater 10, a gente vai mostrar o rosto? Você tá falando sério? Tô Nossa Eu tenho medo, Fred Será que eles vão querer ver nosso rosto? Acho que não Ah, eu também fiquei sabendo que a gente vai criar um canal de blog daí? Sério? Sério Não Não tô acreditando Será que eles vão querer ver a gente comer no pão com salsicha? Você gosta de pão com salsicha? Nossa, amo Top, 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 não é não, Fred? É, anônimo Ixi, parece que só essa caminhoneta que dá pra ter andado É verdade Não, duas A vermelha ele não pode A vermelha ele pode? Não, tá com a moda presa 23 pessoas on-line, Fred On-line? Ela E 28 off-line Que são os mo- Os moertos Eu, hein, anônimo Tô editando muito o esquadrão da moerte Massa, hein, Fred? Massa O anônimo Diga Pergunta P-O-L-E-M-I-C-A O que que é isso? Polêmica Ah, tá, helps, fala aí Você prefere qual Thor? Esse Thor ou o Thor antigo? Porque tem o cabelinho curto, a roupa é vermelha Sabe? Boa pergunta, hein, Fred Eu prefiro o antigo Por quê? Porque eu acho ele mais da hora Sério? Sério E você, anônimo? Não sei, Fred Não sei te responder A gente tem dois Thor no jogo Ah, o Thor Barrigudão lá, né? É, e esse daqui Ah, não Eu prefiro esse Mas sabe por que Veio o Thor Barrigudão? Ah Porque no filme O Thor Barrigudão A hora que eles entraram Ele tava jogando Fortnite Exatamente Imagina ver o Bob Esponja, anônimo Mas nunca teve um episódio do Bob Esponja Que eu vou jogar Fortnite É, até porque seria meio estranho, né? Por quê? Um videogame debaixo da água Ué, mas se lá tem até um Siricastudo debaixo da água Verdade Sabe que eles acenderam uma fogueira? Debaixo da água? É Tá vendo só Gente, o carro não renderizou O cara, o carro Opa, 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 opa Aí Ah Ah Mami O que que é isso? O poder é O poder é Shihuk? Lata Helps Volta lá e elimina ela Vamos ver Eu nem sabia que existia ainda o poder de Shihuk Buenos dias, senhorita E ela tava esperando Mas foi top, Fred Eu gostei E você? Também, anônimo Um abraço do anônimo Um abraço do Fred Floyd Valeu Falou Fui Tchau, tchau 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 Obrigado.